Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a empresária responsável pela Gusto Delicatessen, Lícia Vieira, pioneira em distribuição de cervejas especiais em Minas. Ela, que também trabalha com vinhos e é sommelier, mostra como as mulheres ocupam cada vez mais este mercado e provocam mudanças no setor. Lícia, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Retratos. Obrigado, para mim também é uma grande honra estar aqui com vocês. Que ótimo. Minha querida, há mais ou menos uns 10 anos, quase 10 anos, quando estava sendo iniciada uma revolução cervejeira aqui em Minas Gerais, você decidiu enveredar por esse caminho que é dominado basicamente por homens. Naquele momento era visível inclusive um incremento na produção de rótulos de cervejas especiais e também na procura pela formação de sommeliers, novos sommeliers. Você hoje está à frente da Guto Delicatessen e também você, que é um empório e distribuidora de cervejas especiais, de bebidas especiais e também você afirma ser a primeira e única mulher no Brasil a ter uma empresa distribuidora de cervejas. Não é isso? Aí eu queria que você me dissesse como e por que você resolveu enveredar por esse mercado das cervejas e das bebidas especiais. Na verdade, não foi planejado. Eu comecei a trabalhar na Gusto. A Gusto era uma empresa que já existia, trabalhava com alguns rótulos de vinhos e apenas dois rótulos de cervejas importadas. E eu comecei a trabalhar lá. O dono da Gusto, ele se mudou, ele iria se mudar para a Europa e ele precisava deixar uma pessoa no lugar dele e eu fui contratada como uma administradora, tá? Para buscar clientes, enfim, administrar a empresa. E, para você ter uma ideia, nunca mais eu o vi. Você só ouviu? Eu ouvi uma única vez. Só nesse primeiro momento, nunca mais. Eu ouvi num momento onde ele me contratou. No dia seguinte, ele estava de mudança, ele se mudou. Várias vezes eu conversei com ele pelo telefone. E eu trabalhei durante seis meses. Ao final desse período, ele ligou para mim e disse que ele iria fechar a empresa, porque ele não tinha interesse em voltar para o Brasil e, assim, de longe, estava muito difícil. E eu fiquei, né, assim, ó, eu estava gostando desse setor, eu já tinha feito amigo, já conhecia muitas pessoas. E eu fiquei um pouco chateada com aquela história de fechar a empresa, conversando com um amigo naquele mesmo dia. E ele me disse assim, por que você não compra a empresa? Eu disse, eu acho que pode ser uma boa ideia. Por que não, né? Então, de manhã, eu recebi a notícia que eu iria ser mandada embora e, de tarde, eu estava comprando a empresa. Então, não foi um planejamento. Eu não tive uma decisão quando eu fui trabalhar lá. Eu ia administrar a empresa e foi assim que eu me tornei dona da Augusto. Foi por acaso. Olha, essa vida tem os seus mistérios, né? Suas pegadinhas. Não é? Mas eu imagino, assim, que para uma mulher enveredar por um mercado que é basicamente dominado por homens, ela tem que ter, no mínimo, muita determinação, né? Tem que ter algum conhecimento, né, do negócio e também habilidade para poder fazer as suas concessões ou fazer as suas negociações para poder sobreviver até nesse mercado, né? E, nesse aspecto, eu acho que a sua formação deve ter ajudado muito nisso, porque você é performável em pedagogia, não é? Isso. E também tem MBA em gestão de negócios. Já tem uma experiência também em finanças, em administração de empresas, né? E você mesma disse que, quando assumiu a Augusto, você tinha 20 rótulos de vinho e apenas 2 de cerveja. Hoje, você saltou dos 2 rótulos de cerveja para mais de 250, o que, obviamente, tem a ver com a expansão do mercado, mas também com a boa gestão da sua empresa, não é? Sim. Eu queria saber, assim, a partir de que momento que você percebeu que a cerveja poderia ser, talvez, mais interessante do que o vinho comercialmente, né? E para quantos e para quais lugares você distribui a sua cerveja hoje? Olha, esse mercado, eu vou começar respondendo a sua última pergunta, esse mercado é muito folátil. Hoje tem 10, amanhã tem 20, depois tem 50, desses 50, 10, fecham e abrem mais 20. Então, é um mercado... Dinâmico, né? Muito dinâmico. É o mesmo das cervejarias. Sim. Você hoje tem 20, amanhã abrem mais 10, 30, 40. Então, é um mercado que tem crescido de uma forma espantosa. Sim. Muitas vezes, especialistas também nesse mercado falam assim, para a gente contar quantas cervejarias tem em Minas, né? Nem no Brasil. É difícil hoje, tá? A gente fazer essa contagem. E o mercado, né? Respondendo a sua primeira pergunta, como é que eu fiz essa transição de um número grande, maior de vinhos do que de cerveja? O mercado foi me pedindo isso. Eu era a única distribuidora. Aí, abria uma cervejaria lá em São Paulo. Aí, eles queriam distribuir aqui em Minas Gerais, para quem que eles ligavam? Para a Alícia. Ah, Alícia, você distribuiu... Você tinha ligado uma referência, então? É, assim, era a única, né? Pessoa... Para quem que eu vou... Quem distribui aí? Perguntavam, por exemplo, para os supermercados, porque desde o início, eu comecei a distribuir as cervejas para os supermercados. Alguns supermercados aqui em Belo Horizonte foram pioneiros nisso. Sim. Aí, já eram as cervejas especiais, né? É, cervejas especiais, cervejas importadas. Então, ligava lá para o supermercado e perguntava, ah, quem é a distribuidora em Belo Horizonte? Alícia. Não tinha outra pessoa. Então, eles me procuravam. E todas as cervejas que iam se apresentando ao mercado, eu estava pronta para fazer o trabalho de distribuição. E foi assim que, muito rapidamente, eu inverti a ordem das prioridades dentro da minha empresa. Isso deu bem, né? Parece. A gente está num momento muito difícil, né? Mas, realmente, Augusto cresceu espantosamente. É verdade. A gente ocupava uma salinha que cabiam duas pessoas, eu e mais um funcionário, com uma mesinha que ficava encostada na parede. E nós dois, olhando para a parede, se entrasse mais uma pessoa, os dois tinham que sair. E hoje, eu ocupo uma área de 180 metros quadrados, mais ou menos, mais o depósito. É uma expansão muito grande, realmente. Realmente foi muito grande. Eu queria falar, inclusive, sobre um outro momento histórico, né? Que você testemunhou, inclusive, né? Esse nascedouro, né? Digamos assim, de produtores de cervejas especiais, artesanais aqui em Minas. E, além disso, você também acompanhou de perto o nascimento do primeiro livro sobre cerveja aqui no Brasil, né? Que foi escrito pelo Ronaldo Morado, né? Isso. E que se chama La Russie da Cerveja. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que você testemunhou, que você presenciou, né? Esse movimento todo no campo da cerveja, no mercado da cerveja aqui em Minas. E quais as lembranças mais significativas, assim, que você tem dessa época? De contato com esse grupo. Isso foi uma das coisas mais gostosas, mais agradáveis. Havia um bar aqui em Belo Horizonte chamado Freituck. Ele era ali na Contorno, aonde a gente chama ali de Tobogã. Sim. E ali era uma reunião, uma confraria de todos os cervejeiros. Eu acabava de trabalhar na Gusto, pra onde eu ia? Pro Freituck. O Ronaldo, a partir de umas 5 horas da tarde, ele... O Ronaldo era jornalista, exercia outras atividades, mas quando era mais ou menos umas 5 horas, ele ia com o notebook dele pro Freituck. E aí, os meninos, que a gente chama até hoje dos meninos da Vals, da cervejaria Vals, também iam pra lá. E o Marco Falcone, da Falc Bia, ia pra lá. E as meninas da Confesse, que a gente chamava assim, carinhosamente, as confreiras, também iam pro Freituck. Então, ali... Um ponto de encontro de todos. Olha, foi uma das coisas mais agradáveis que eu vivenciei. Esse tempo passou, porque são tantas as atividades, são tantas as confusões e correrias que a gente vive que eu passo um ano sem ver o Marco Falcone, mas um ano sem ver o Zé Felipe e o Tiago. E até essa semana, segunda-feira, o Ronaldo foi lá na Augusto, é um querido amigo. Sim. Mas a gente não consegue se encontrar, porque são tantas coisas, são tantas pessoas, mas naquele momento... Naquele momento havia toda uma confluência, né? E eram só nós. Uma oportunidade, né? E eram só nós. Não tinha, assim, 300 pessoas fazendo cerveja. Eram meia dúzia. Quem tinha pra escrever o livro, um só, era apenas uma confraria. Aliás, além desse livro, que é uma referência, né? O Larousse da Cerveja, tem outros títulos sobre esse tema da cerveja no Brasil? Tem. Tem, assim, alguns outros livros. A literatura não é muito extensa aqui no Brasil, mas o Larousse virou um marco, porque foi o primeiro. É um livro contendo mais informações, ele, inclusive, é o livro base de alguns cursos de Biers Sommelier. Ah, sim. E uma fonte de consulta generalizada. Exatamente. Nesse meio. Mas hoje, a consulta pela internet e as informações que as pessoas buscam pela internet, foi uma coisa muito forte. Sim. Então, hoje, a busca de informações é mesmo... Estou mais focada lá na internet. Na internet, é. Ok. Querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para o intervalo. Mas não saiam daí, que logo, logo a gente volta conversando com essa pioneira aqui na distribuição da cerveja no Brasil, hein? Então, voltamos já, já. Não saiam daí. 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 Não saiam daí.